Olá! Começa agora o UERN TV Esporte. Pelo pré-olímpico de vôlei feminino, a seleção brasileira venceu o Porto Rico por 3 sets a 0 e segue com 100% de aproveitamento no torneio. A partida foi realizada na madrugada de hoje em Tóquio. As parciais foram de 25 a 21, 25 a 15 e 25 a 9. Com 15 pontos anotados, Rosa Maria foi destaque do Brasil na partida. Na sexta-feira, as comandadas de José Roberto Guimarães vão encarar a Turquia, às 4 da manhã, no horário de Brasília. Alguns jogos movimentaram o primeiro dia da UEFA Champions League. O Manchester City, atual campeão, saiu atrás, mas virou para cima do Estrela Vermelha e venceu por 3 a 1. Já o Barcelona não tomou conhecimento do Royal Antwerp e goleou o campeão belga por 5 a 0. Em Roma, Lazio e Atlético de Madrid empataram em 1 a 1, com o goleiro da equipe italiana marcando o gol de empate no último minuto da partida. Em jogo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino venceu o América Mineiro por 2 a 0 ontem em Belo Horizonte e entrou no G4 da competição. Os gols do duelo foram marcados por Jadson Silva e Lucas Evangelista. O resultado deixou o Massa Bruta em 3º lugar com 39 pontos. Já o Coelho segue em penúltimo lugar com 17 pontos conquistados. E esse foi o Wernie TV Esporte de hoje. Até logo!